Olá, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui pra vocês, mas garanto que vocês vão gostar, porque quem é que não gosta de ver uma desgraça alheia? Quem é que não se diverte vendo o próximo tomando no rabo? Não tô julgando ninguém, eu sou o primeiro a dizer que eu sou um cara que se diverte muito quando alguém se fode. Eu vou trazer pra vocês um fato que aconteceu comigo quando eu fui pro Paraguai. Por incrível que pareça, teve uma época que o dólar tava meio baixo, acho que devia ter uns 3 reais na época. E aí começou uma manada lá pro Paraguai pra trazer muamba, porque compensava, dava pra revender num valor mais alto e conseguir tirar uma grana, né? Hoje não compensa mais porque o dólar tá 280 reais. E aí como tava indo aquela galera pro Paraguai, meu tio também resolveu ir. Aí ele me ligou, ô fi, você quer ir pro Paraguai com o tio, trazer uma muambinha? É claro que eu fui, eu queria conhecer o Paraguai, né? Afinal de contas eu nunca tinha saído do Brasil. A primeira impressão que eu tive na hora que nós entrou no Paraguai é que eu tava na China, só que da América do Sul. O negócio parece um esgoto a céu aberto, mas do planeta Terra. Eu não sei como o Covid não veio de lá. Eu acho que é porque eles não comem tanta porcaria que nem os chinês. E assim que você já entra no Paraguai, a primeira coisa que chega no céu é molecadinha. A molecadinha já vem vendendo meia pra você, porque é assim que começa lá. Queres comprar uma meia, senor? Não, filho, obrigado. Hoje não, obrigado. Então queres comprar uma escopeta? Lá é assim, parece que é terra de ninguém, não tem lei lá. Nós tínhamos três bolsas, meu tio tinha pegado umas encomendas pra trazer pra cá, né? Pra tirar uns trocos. Foi, ele me deu uma bolsa, pegou duas e saiu enchendo de coisa, abria minha bolsa, jogava coisa dentro. Eu não tinha ideia do que tinha dentro daquelas bolsas. Eu só fui lá pra conhecer o Paraguai e comprar um Playstation 2. Na hora que a gente tava voltando, a gente passou com uma van e foi declarar duas bolsas só na alfândega. Só que as bolsas eram iguais, meu tio pegou três bolsas iguais. Então eu não tinha ideia do que tinha dentro daquelas bolsas. E a gente foi pra fila da alfândega. Parecia termas dos Laranjais, parecia a fila de brinquedo do Hopi Hari. Tava lotado de gente. Na hora que chegou a nossa vez na fila, o cara mandou meu tio ir pra direita. Ou seja, ele só ia pegar lá a declaração, né? Pegar o papel que eles dão lá, nota fiscal, sei lá que porra é aquela. E tava liberado. E eu, o cara mandou eu pra esquerda. Acho que ele não foi muito com a minha cara. Eu fui pra uma revista mais minuciosa, vamos dizer assim. Entrei lá, num escritório, tinha um cara sentado numa mesa, olhando pra mim com uma cara de cu. Eu entrei e falei, bom dia, coloca a bolsa na mesa. O cara nem me falou bom dia, ele só falou isso. Põe a bolsa na mesa aí pra mim. Eu já tava meio puto, que eu já tinha andado o dia inteiro pra lá e pra cá levando bolsa. E o cara ainda nem me respondeu meu bom dia, tava com aquela cara de bosta. Eu peguei a bolsa e simplesmente taquei em cima da mesa. E aí, a bolsa começou a vibrar do nada. O que é isso? Ah, eu tenho que abrir a bolsa aí pra ver, né? Não sei o que que é isso. Você comprou, tá levando na sua bolsa e não sabe o que que é? É, mas é que eu comprei muita coisa, né? Comprei muita coisa, não tem como eu saber que tudo tá aí, né? Dei esse migué. Mas aí, eu tive que abrir a bolsa. Na hora que eu abri, mano, era a porra de um vibrador. Era um pinto de borracha. Essa grossura aqui, ó. Essa grossura. Vê, arrola, amostra. Isso aí é seu? Ah, é meu sim. É meu. E a porra do negócio não parava de vibrar, mano. O negócio tava vibrando e aí começou a ficar meio... Eu olhei pra trás, a fila aumentando. E eu atrapalhando ali os caras entrarem. E o cara... Mano, eu já tava fudido mesmo. Mandei a mão na bolsa. Saquei a rola. E comecei a dar umas pancadas pra ver se desligava, né? Desliga, desgraça. Desliga. E naquilo, mano, câmera de segurança. Eu não sei como é que nunca vazou uma imagem minha batendo uma rola de borracha na mesa do cara lá da Polícia Federal. O cara começou a ficar constrangido, lógico, né? E tá um doido lá batendo um pinto na mesa dele. E a galera atrás, claro, morrendo de rir, né? E eu lá batendo uma rola na mesa. O cara ficou tão sem jeito que ele só deu uma olhada por cima e tal. Ele só falou, pode pegar todas as coisas e ir embora, né? Fui lá, peguei a nota, pus a bolsa na mesa. E aquele negócio ainda vibrando nas minhas costas. E na hora que eu saí de dentro da alfândega, foi a hora que parou de vibrar aquela merda. Aí eu fiquei pensando. Quem? Quem, em sã consciência, compra um pinto de borracha no Paraguai? Ou melhor dizendo, quem pede pra trazer uma rola de borracha do Paraguai? Esse foi o enigma que eu vim pensando na viagem inteira. Como que o meu tio pediu isso? Como é que ele chegou lá, a medida e tal? Como é que ele pediu isso na loja? Eu só imagino o meu tio pedindo isso numa loja. Ô moça, eu queria uma rola grande e grossa, maior que você tiver aí. Cheguei lá no carro, né? Meu tio perguntou o que aconteceu e tal. Eu falei pra ele. E ele apareceu do nada com dois galões de cinco litros. Eu virei pra ele e falei. Ô tio, o que é isso aí? Gasolina. Gasolina do Paraguai. É barato, hein? Comprei do cara ali na esquina. Baratinha, rapaz. Não vai economizar. Na hora eu pensei. Pronto, não vai ficar pra rodovia. Isso aí, os caras vendeu pra ele água com urina, sei lá o quê. E ele vai pôr isso no tanque, o carro vai dar pau e não vai ficar pra rodovia. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas tudo bem. Entramos no carro, eu peguei os dois galões e coloquei nos meus pés assim no assoalho. E na hora que a gente saiu, por cem quilômetros, eu tive que aguentar o meu tio me zoando sobre o acontecido lá na alfândega com o vibrador. Rapaz, já pensou na hora que cê fala que é teu, ele manda cê enfiar no cu pra provar? E enfiar uma rola no cu de graça. Na hora que a gente tava mais ou menos na metade do caminho, a Polícia Federal tava fazendo uma batida na rodovia. É claro, parou nós. A primeira coisa que o policial viu foi os dois galões de combustível que estavam nos meus pés. E aí ele perguntou. Por que cê está levando essa gasolina aí? Mano, eu fiquei tão nervoso na hora, porque ele veio do meu lado aqui, do passageiro falar, que eu não sabia muito bem o que responder. A única coisa que eu falei pra ele foi, é... Pra pôr no tanque? Se cê está levando gasolina aí, é porque o marcador de combustível não tá marcando direito. E se não tá marcando direito, é porque tem alguma coisa dentro desse tanque. O que que tem dentro desse tanque aí que cê está levando? Gasolina? Mano, o cara ficou puto, levou nós lá pra um pátio da Polícia Federal, colocou o carro na rampa, encanaram que tinha coisa dentro do tanque, começou a bater no tanque, desmontar o carro inteiro. Os caras arrancou o banco, arrancou forro de porta, começou a tirar. Eu falei, mano, não vai sair daqui hoje, não vai ficar preso aqui. No fim das contas, os caras não achou nada no carro, acabou nem pedindo a nota de nada, porque eles ficaram encanados que tinha droga, acabou que não tinha nada. E começaram a montar o carro. Só que os caras montou o carro, o cara pegou os bancos e tacou dentro do carro. O banco chegou quicado dentro do carro, não pôs em trilho, pôs em nada. Forro de porta, ele só tacou como se fosse de velcro. Jogou, não deu nem aquela pancadinha pra encaixar o forro da porta. O cara veio com barde de parafuso pra colocar dentro do carro que tinha sobrado. Na hora eu pensei, mano, esses caras não parafusou nada aí, né? O cara vira pra nós e fala, não, é assim mesmo, sempre sobra, sempre sobra peça. A montadora sempre manda parafuso a mais, é normal. Isso é peça sobressalente. Isso aí chama peça sobressalente que vem, é normal. Mas o que sobrou, dava pra parafusar outro carro. Eu não sei de onde arrancar ele. Eu acho que eles pegou o parafuso de carro que eles já tinham até desmontado lá e juntou com aquele, não é possível. Mas como nós já tava puto, tava com pressa, atrasado, montamos no carro e veio do jeito que tava. E os bancos tavam soltos. Foi os mil quilômetros mais torturantes da minha vida. Nós veio com os bancos soltos, trombando um no outro aí, meu tio. Parecia tromba-tromba, nós vinha, os bancos assim, batendo, um no outro. Meu tio tinha que vir segurando aqui e o banco deslizando de um lado para o outro, que ele não aguentava, você solta o volante e ele roda. Nós veio dentro do carro igual a Xícara Maluca que tinha nos parques, Crazy Dance. Vinha rodando, se depender, rodava dentro do carro. Mas nós veio, mano, pra mil quilômetros. Olha, eu cheguei aqui que nem um ponto de interrogação. Mas na hora que nós chegou, o que eu pensei? Falei, não, pelo menos, né, passei por tudo isso. Me ferrei, passei vergonha, tudo. Os caras na fronteira do Paraguai acham que eu sou gay e uso o consolo. Mas tudo bem, eu trouxe o meu Play 2. Esse foi, o meu objetivo foi esse. Eu consegui, cheguei aqui na minha cidade e tô com o Play 2 na mão. Na hora que a gente começou a tirar as coisas da bolsa, tirou a mala, começou a tirar as coisas da bolsa, é claro que eu fui direto no Play 2. Na hora que o policial federal tava montando o carro, que ele tava meio puto, que eles não tinham achado nada no carro, e eles começaram a arremessar as bolsas. Os caras pareciam que estavam fazendo uma cesta de três, jogando a bolsa de longe pra cair dentro do porta-mala. E o que aconteceu foi o seguinte. O meu videogame tava na primeira bolsa que eles jogaram. E ele jogou com tanta força que partiu o Play 2 no meio. Tava rachado. Peguei o videogame. Do jeito que eu tirei ele, a caixa dele já tinha feito um UU na caixa dele. Na hora que eu acabei, que eu abri tudo, o bagulho tava rachado no meio. Eu acho que o policial jogou e ainda pulou de cotovelo na bolsa. Ou seja, eu fiz toda essa viagem, gastei R$150,00 pra comprar o Play 2, e nem usei porque quebraram ele. Porque a polícia federal rachou ele no meio de raiva. Essa é apenas uma das minhas histórias de se ferrar na vida. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like aí se gostou desse vídeo. Se gostou também, lógico, né? Se inscreve aí, né, bicho? Ajuda nós aí. É, queria agradecer também demais a galera que tá vindo do TikTok pra cá, pro YouTube, que eu tô postando uns... Três trailersinho do meu canal lá no TikTok. Veio bastante gente pra cá, se inscreveu. Vé, muito obrigado mesmo a cada um de vocês que veio até aqui e se inscreveu. Isso me dá um gás pra continuar gravando conteúdo aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, porque é exatamente essa a minha intenção e o intuito desse canal, certo? Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau! Já compra uma vez só, né, pra não tá indo a ver. Eu peguei pra consumir aqui, pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É, 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 é pro consumo, mano. Você não pita não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui outro. Pra quanto tempo vai dar mais ou menos? Não, aquele lá vai dar pra nem um dia, porque não é minha, mas acabou, né. Tá, mas e se você fosse fumar tudo?